Corta o vento, como é que chama essa porra, aerodinâmico, consegue ir mais longe É igual você, você é aerodinâmico, você corta o vento, tão pequeno que você é Tá roubado Vocês são muito lixo, meu namorar, eu cansei de ter sacado, cansei de vocês O bebê é morto É o normal dos amigos Nem quando a gente elogia ele, ele aceita Cala a boca Vai passar mal Pegar no meu piru grosso O meu piru é grande, parece um elefante O meu piru faz tom, 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 tom Minha, é shampoo? Piru, descabaçado Gostoso o seu piru, chuá, chuá Gostoso, vem pra cá Vem gozar Ai, o Lush tá fugindo de mim, gente, eu tô tô me vendo Eu tô aqui com uma bela... Para a cabeleira, com Johnson's baby no meu... Tcham-pum Ubaaa Vocês hoje estão co... Na hora de gozar Vocês hoje estão co... Tcham achando engraçado, velho? Não, depois vocês falam aqui Que não é, não fecha campanha, não sei o que Tcham fazendo espuma É isso aí Goza, goza, goza Tem necessidade da gente tá jogando e falando... Aí chega, o Patife chega na nossa reunião Olha o pessoal e fala Ah, tava vendo teu vídeo lá com o Felipe É, o Felipe é um rapaz muito... Nossa, quando ele fala... Quando falam isso... Ele já desencana Eu não sabia que você tava gravando, bebê Eu tô sempre gravando, Castanhaé A gente tá sempre aqui em gravação Aí comenta Hum, gostei muito daquele seu vídeo com o Felipe Castanhaé Aí o Patife bate aquele... Lembrando? Aí ele vai fazer Lavar a cu com o Johnson's baby Teu cu Meu pau É isso que eu quero Estragar a reputação do Patife Pra ele perder dinheiro E pra ali voltar a ser... Voltar a ser ele Voltar a ser catadoria Era tão bom quando o Patife era ele mesmo Agora ele... Agora ele virou Esse tal de Carlos Alberto aí Que ninguém gosta Caralho, você tá falando mal do Carlos Alberto de Nóbrega Assim, ao vivaço? Caralho, Castanhaé Ninguém gosta do Carlos Alberto? Ou... Eu adoro o Carlos Alberto Um Castelari que não gosta Tem... Caralho, Castare Um Castelari hoje... Não, announcements A cómodem lá Que ninguém gosta dele Castanário Middle Castanhaé entrou aqui hoje pra fechar a porta As pessoas até até A mesma coisa Mesma coisa no mesmo tempo. Mesma coisa? Ai... Caralho. Nossa, é o programa que mais acompanha atualidades, mano. Vocês querem acabar com a minha carreira, não é? Vocês estão querendo me prejudicar. Não consigo ver. Fidel, o dia que quiser acabar com a sua carreira, eu paro de gravar com você. Ooooooh! Caralho! Caralho! O dia que quiser parar de gravar com você, puta que pariu. Não tenha dúvida. É, o dia que cê vai, ó. Vai beber Nesquik mal batida. Nossa... Será que Nesquik mal batida é mal? Eu nunca desejei o mal pra você. Que que cê tá desejando pra mim? Eu não tô desejando, tô falando. Ó, o cara ali, ó. Cara do lado da rua ali, ó. Nos 220 ali, ó. Pera do Drizitor, pera do Drizitor. Ali, ó. Eu não tô vendo ninguém, não. Quanto que é? Canto? Ele tá na rua, o cara tá na rua. Tá na rua? Tô correndo em direção dele. Tá em quanto? Ele tá na direção na rua ali, ó. Vê, 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 vê. Na tua direção... Aonde? Tua direção? Da onde você tá? Cadê? Eu não sei onde o cara foi. Ele tava... Ele tava no meio... Não! Aí, 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 Patife! Caraca, Castanhari. Caraca, Castanhari. Nossa, que recoil da porra que tá. De quem? Recoi? Recolio. É o amigo do Castanhari aí, ó. Carlos Recolio. Tem uma M4 aí, tem uma M4 aí. Peguei a M4 dele. Ele tava sozinho? Então... Ele caiu fedendo, mano? Não, ele não caiu fedendo, não. Eu tive que finalizar, mas estranhamente não parece que tem mais ninguém pra... Não, já vi o amigo dele, já vi o amigo dele. Onde, 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 onde? Tá lá em Simão, atrás do muro. Lá em Simão, atrás do muro. Lá em Simão aonde? Tô vendo, tô vendo, tô vendo. No NW. 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 Entre NW e 330, Castanhari. Onde eu tô, tá vendo? Na minha frente, bem na minha frente. Deixa esse otário aí que ele vai passar mal. Corre, eu entro na primeira casa muito miado. Derrubei um. Inconsciente, inconsciente. Esse aí tava miado, esse aí tava miado. Matei. Outro tá por ali também. Outro tá na primeira casa laranja. Na primeira casa laranja de tua frente, Castanhari. Primeira casa laranja da direita. Mas é que ele pode sair por trás. Ele tá lá dentro. Sai por trás, eu pego. Não entra, não entra, mano. Não entra. Fatiei, fatiei. Ele tá aí dentro, 100%. Eu tô vendo, tô vendo. Ele veio pela janela, veio pela janela. Tá ali dentro mesmo. Saiu, derrubei. Tem mais um, tem mais um então. Desperta aí, tem mais um, mano. Deixa eu estragar o nosso jogo, não. Munição 556, Mini 14 e M4 aqui, hein. Cadê? 556. Ou Mini 14. Tô, tô, eu dropo. 556 eu tenho aqui, ó. Dropei 109 balas aqui, Castanhari. Atrás de você, atrás de você. Boa. Eu preciso de um K2 e de mira, mano. Eu preciso de um K2 também. Eu tô olhando aqui de longe, ver se a gente... Cadê? Você droppou as balas? Bem pertinho de você, ó. Ah, esse tá em cima. Moleque, eu vou jogar de 12 a partida inteira, mano. Fechou base? Fechou base. A parte de viando aí não é pra tanto, né? Não, vai ficar. Tô vendo os arais desse jogo. É só a galera matando de 12, filho. Ô, a gente precisa ir pro safe. Damn! A gente tá mal acostumado com o Fortnite. Nossa, tá muito longe, velho. Tem carro? Não. Então já corre, velho. Foda-se. Larga tudo. Claro que tem mais um cara, mano. Deixa o cara estragar o jogo, não. Um arrombado, né? Puta, eu nem terminei o loot, velho. Caralho, que triste. É, eu tô de K1 ainda sem munição. Cara, eu tenho muito item de cura, pelo que eu lembro aqui do meu loot. Não precisa de mira laser. Laser. Tô levando uma que tá sobrando, aquela coisa. Mano, o caralho, o maluco que abriu a porta de frente pra mim ali deve tá tão puto. Eu também tava mirando nele a hora que ele abriu ali. Não, ele abriu tão distraído. Acho que ele tava na Disney, brother. Ele abriu, ele tomou tanto tiro. Quantos cabem aí? Três? Dois. Eu vou ali na garagem sem carro. Tá, eu vou correndo em direção safe já, porque se não vai cercar um bug ou uma coisa que eu pego. Puta, pega isso. Nossa, a ponte vai tá... Daquele jeito, mano. Peraí, Rodrigo. Sério, vai te pegar. Ai. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ô, Loken, eu terminei com a moto em pé pra tu aqui, ó. Tu viu? Foi bom, foi bom, foi bom. Eu vou falar que eu não confiei, não. Ô, Loken, você não vê só qual arma que tava aqui dentro dessa coisa cinza? Eu disse que era o Makar. Eu e o Drit, capacete de motoqueiro. Só por Deus, né? Não, meu Deus. S-K-12. Ai, ai. Que bosta. Você voltou até aqui, ó. Ai, ai. Ai, ai. Ó, tem mochila dois aqui. Você tem mochila dois? Tem, eu não disse. Vamos lá. Drit, é jipe na direita. Não tem, não tem, não tem. Não é próprio. Caralho, tem um caralhento, um caralhento, um caralhento. Peraí, peraí. Não sai e mata, caralho. Caralho, deixa eu ver se... Ah, acho que eu tô viajando. Eita porra. É... Poder. Mobiliza... Mobiliza toda a tropa pra tá viajando. Maconheiros. Drit, é um jipe mesmo. Vira direita aqui, vira direita. Aliá, tá safe. No meio da cidade. Vai lá, vai lá, vai lá. Tem munição aqui. Peraí, peraí. Ninguém lutou aqui. Peraí, deixa eu pegar a cara não. Vai, vai, vai. Vocês estão com o que aí? Vocês estão com o que carro? Não, a moto dos três lugares. É, é só até o estéreo virar ela. Estéreo, virou? Mas... Não. A moto não chegou. Mas eu vou correr que eu tô sem rio, velho. Ah. Uma instante. Eu vou pegar o seu. Eu fui pra pegar a bala ali, mano. Bala do quê? Vem lá com essa porra aí, velho. Nossa. Que bosta. Foi atropelado. Peraí. Vocês me atropelaram, mano. Como a gente? Tá doido? Lógico que foi, mano. Você andou na hora que eu fui entrar na cara. Olha a minha vida. Ah, você é burro. Tô burro. Tô burro. Você para de acusar as pessoas. Você sabe que, mano, tem que parar, Paty. Mas eu parei. Ainda mais com o nariz do tamanho que ele é. Abaixo do nariz dá um estrago da boca. Arrombado, filha da puta, zoando meu nariz desgramado. Rodrigo. Rodrigo, é... Para por aí. Para não. Tão aberto aqui. Tá igual a puxeta da sua mãe, né? Felipe, não fala essas coisas, Felipe. Você sabe que o Marquinhos assiste na TV da sala. E a dona Lúcia fica toda magoada consigo, Castanho. Ela fala... Calma, calma, calma. Não vou parar não, não vou parar não. Prepara sua arma. Mas não tem... Não, 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 não. Traz pra cá, traz pra cá, traz pra cá, traz pra cá. Passa por aqui. Só no capó. Só no capó. Caralho. Você acha que vou capotar uma porra de um jipe, mano? Me respeita. Tamo levando tiro. É, dos caras. Só vem, só vem. Passa por aqui. Precisa parar não, que eu acho que tinha cara na esquerda. Só continua. Os caras não tão vindo atrás. Eu preciso parar pra me curar, mano. Eu tenho cura aqui, relaxa. Vai no cantinho da pedra aqui. Minha moto bugou, velho. Volta aí, volta aí, volta aí. Desce aí, desce aí. Vai curando, vai curando. Vou lá pegar ele. Tamo levando tiro, tamo levando tiro. Vocês tamo levando tiro. Tamo. Vem pra cá, traz pra cá. Tris, tô aqui. Só bate na moto, bate na moto. Tris, tá levando tiro de todo lado. Tem cara aqui no W. Só bate na moto e mexe. Será que é das casas ali? Ó, tem um carro, uma moto passando no SW. SW? É, vai chegar pelo W de vocês aí. Ó, papai já chegou. Vem Felipe, vem Felipe, vem Felipe, vem Felipe, vem Felipe, vem Felipe. Ó, tá aqui ó, tá aqui na minha frente, no W. É uma moto e um Dacia. Ali é, eu tô vendo. Eles vão pegar o Hanground. O Dris já pegou... Cuidado com as costas viu? Eles estão indo pra pedra, estão indo pra pedra. Puta, lá... Ah, tiro de longe. Cadê Dris? Tá vendo? Eles foram pra pedra, acho que eles foram ver se tem barco. De carro? É, a moto eu não vi pra onde foi não, mas o cara do carro tava aqui nas pedras. Quer ir embora, queridos? Tem um barco... Eu tô vendo um barco lá no 75. Ó, a gente tá levando tiro nas costas aí. Ó, tem um barco ali. É o último barco, hein mano. Se perder esse... Fudeu. Dris, consegue voltar pra cá? Tô tentando achar os caras aqui. É, onde tá os caras? Perdi eles, não tô nem vendo o carro deles, mas... Bom, deve ter alguém mirado no nosso Jeep, mano. Esse que é o problema. Oi? Parkour, parkour, parkour. Eu tenho um caminho aí pra você, boa. Ó, tô vendo Dacia, Dacia no N. Amarelo, amarelo? Cinza, Dacia cinza no N. Tá vindo pra cá. Parece que tá vindo pra cá, mano. Onde tá esse barco? Lá longe. Tá longe lá no E. Tinha que pegar uma moto e buscar o barco. Eu tô tentando achar minha moto. Ó, os caras estão tudo lá. Ainda só chamei atenção, chamei, vacilei, velho. Sério, você vai ver aqui... Ó, uma moto indo lá pro Jeep. Ó, um... É, um Jeep ali. Vou roubar o... Olha, tá forazinho pra onde? Tem que pegar aquele barco lá, velho. Qual barco? Ai, tá indo gente lá pegar o barco. Tá indo gente lá pegar o barco. Sério, você vai morrer, Sério. Por que você foi sozinho? Aonde? Porque o cara que tá vindo pegar o barco tá sozinho também. Tem que passar lá pela ponte, mano. Ó, o Jeep ali, ó. Passava no braço. Ó, o Jeep tá vindo aqui, ó. Tá subindo pra cá. Tá não. Tem que cuidar não. Tá fugindo. Pegou o carro? Pegou o barco ou, Sério? Peguei, peguei. Vou tentar, vou tentar. Desce na praia, desce na praia, desce na praia. Vem batir, vem batir. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Dá pra não atolar o barco, Sério. Começa a frear, Joga. Tô abrindo você. Os caras tão tudo nadando. Ah, tão nadando, foda-se. Mano, eu tô bem longe. Pera aí, segura aí, mano. Caralho, Sério, eu critiquei, mas agora eu vou elogiar. Tá, mandou bem, viu, mano. Aqui dá pra descer? Aqui dá pra descer? Aqui dá pra descer? Dá, dá, dá pelo cantinho aí. Tinha um cara lá indo buscar, eu vi, peguei o Jeep e corri na frente dele. É, eu critiquei, mas você mandou bem, mano. Como sempre, né, Patif? Só eu que confio no estéreo. Valeu, Sério. Separa com esse papinho aí que você tava falando mal dele agora há pouco aí nas costas. Sabe que eu nunca farei isso, né? Não fica aí não, Castanha. Os caras tão mirados. Patif tá chegando, né? Tô aqui, pera aí. Bora. Bora, 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 bora. Tô jogando, 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 Entrei, vai. Boa, caralho, boa, caralho. Quem manda nessa porra aqui é o filho da puta. Filha da puta. Filha da puta. Bora, pô. Minha reta não. Eu não sei não, mas acho que aquele cara que o Castanha viu é um arbusto. Também acho. Também é. Tá muito paradinho. Ah, tem um barco ali e tem cara vindo nadando, hein? Ó, tem cara já na praia. Tem cara na praia no 75. 75 atrás daquela pedra ali. Eles tão lá? Tão. Como essa cidadezinha aqui, vamos esperar. Eles tão vindo de lá. Do 60. Do 60 pro... 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 Pro 75 ali. Eles vão subir esse morro aí, ó. É, mas essa casa aqui já tá toda loteada. Não é? Que merda. Melhor não é... Ai, caralho. Quem atirou? Então vai, atira aí que a gente... Eu e o Drizzi sobe aqui e mata os caras de frente. Cuidado, mano. Vai subir cara dessa água aí que nem uma horda de zumbi, filho. Tô vendo ninguém aqui. Aqui, olha aqui. Tem cara na água. Cara na água na... Beirando o barco ali, ó. Afundou, afundou, afundou. Tá mergulhando. Ah, vai dar. Vou pegar o barco. Ah, que bruxo. Ah, que tonto, que tonto. Que burro. Ah, que tonto do caralho. Dropei ele, dropei ele. Dropei ele. Dropei ele. Dropei ele? Boa. Hum. Ai, que mongolão, velho. Ele vai ficar ali. Ah, ele vai morrer pro gás. É, não tem que fazer nada. Morreu, morreu, morreu. Tá afogado. Morreu. Já entraram nessa casa aqui? Eu preciso de balada... Tudo luteado. Tá tudo luteado. Eu preciso de balada 556, mano. Quanto cês tem aí? Quanto cê tem? Tenho 20, mano. Puta. Vê o lute do maluco ali, mano. É, vamo ver o lute do idiota na água. Idiota na água. Ah, tá muito longe. Ele tá no gás, mano. Eu vou ver se ele tem ou se ele tiver. Eu pego e te levo. Ah, pior que ele tá no gás, mano. Eu vou tankar essa porra, foda-se. O gás tá forte já, mano. Pera, tinha um pouquinho de munição aqui. Eu preciso muito. Alguém pegou um carro aqui, sério. Ai. Puta, que mongolão que eu sou. Tirei o barco. Puta, pior que a gente ia precisar do barco, hein. Fudiu com o barco. Você viu o barulho? Tá longe. Vamo, vamo. Não, mas o barco... O barco que o cara morreu, não tá funcionando ainda? Não. Eu joguei... Eu sem querer joguei ele na terra. Tem um cara vindo da água. Tem um cara vindo da água. Ah, espera e mata, porra. Não, ele tava mirado em mim. Por isso que eu me emocionei. Pô, vamo, a gente precisa ir, mano. Tá muito longe, véi. Tá ali, ó. Tá ali, ó. No gás, no gás, no gás. 330. Tomou, afundou. Tô vendo ele ainda. A gente precisa ir embora, mano. Vamo embora. Vamo começar ele embora. Tem um outro barco ali, ó. No 300. Vamo naquele barco. Pra dar a volta. Vamo. Matou o cara? Não, ele tá aqui ainda. Tá aqui, tá nadando. Deixa o cara estragar o nosso jogo. Vai, vai lá pegando o barco, tipo. Eu cuido desse cara aqui. Olha, ele saiu. Matei, matei, matei. Vamo embora. Boa, boa, boa. Vamo pegar o outro barco lá. Eu vou no loot desse arrombado. Deixa eu também. Eu preciso de bala, mano. Eu tô com 200, Cassandra. Dá pra dropar 100, tranquilo, mano. Vê se tem aiders também. Se os caras da pedra pularam e tão vivos, eles vão aparecer nesse barco. Tem 100 aí, pega aí, Cassandra. Vou pegar a panelinha. Pegou. Ah, pô. Eu não queria usar analgésico, não. Facila. Oi, eles tão tirando... Tirando o silenciador na gente. Quem que foi? Lá da pedra, eu acho. É lá da pedra? É, é. Mano, cinquenta... A gente precisa ir. Vem, vem. O barco tá aqui. O barco tá aqui, o barco tá aqui. É que ele tá muito perto do gás. Quando ele começar a fechar, ele vai começar a tomar. É. Mas é mais rápido ir com o barco do que... A pé até o círculo. Alguém é bom de pilotar essa porta do barco aí, porque eu sou um idiota. Isso aí é piloto profissional, porra. Melhor jogador de força do Brasil. Pô, mano, a porta não tem barco, caralho. Mas é um volante também, não é? Volante é volante, porra. Ah, mas volante na água é diferente. Porra, vocês tão longe, vocês tão arrombados, velho. Eu acho que não. Tamo aqui já, ó. Mano, eu vou só confiar, velho. 10 segundos. Vamo, 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 vamo. Vai, 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 vai. Bora, Felipe. Vamo, vamo. Não grita comigo. Ai, começou. Relaxa, a gente é mais rápido. Mais veloz, mais furioso. Taca o shift aí, aquele... É, o barco com turbo, né, o filho da ponte? Não, ele tem o shift. Que neguinho na ponte. Delícia, você vai ter que voar com esse barco, mano. Pra gente chegar no unsafe ali. Vai mesmo. Ó um carro passando lá, tá vendo? Na ponte? Tô, 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 tô. Passou agora. Ó um airdrop. Airdrop. Dois, né? Tem um ali no chão e tem um caindo. Quer subir aqui já ou quer subir ao outro lado? Tem um airdrop ali. Será que tem cara lá? Tem cara lá em cima da árvore. Da esquerda do airdrop lá. Tá vendo? 120. Umas três árvores pra esquerda do airdrop. É, tô vendo lá os cara correndo. Tô vendo os cara correndo. Mano, joga por aqui, ó. Tem um negativão, ó, Drizzy. Aqui, aqui, ó. Bem nesse cantinho aqui, ó. É, né? Fica nessas casas aí. É, pega esse negativão da... Tô atiando na gente. Tô atiando na gente. Tô atiando na gente. Aqui, mano. Agora é só pedra, Drizzy. A gente vai ficar aberto. A gente já morreu por aqui, velho. É, não dá pra subir. O único lugar que dá pra subir vai ser aqui, na pontinha, pelo choque. Sacou? A gente vai ter que entrar no choque pra subir. Dá pra subir aqui, ó. Não dá? Não. Não, não, não arrisca. Não arrisca. Não dá, não dá. Ó, a gente fechou. Não dá, não dá. Fechou lá perto, fechou lá perto. Não, não, não dá. Ali não dá pra subir. Ali não dá pra subir. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar, ó. Aqui não dá, ó. Não dá, não dá, não dá. Pera aí, ó. Aqui é no verde aqui. Não dá ali, não? Não dá pra subir essas pedras, mano. Confia. Ah, também. Eu já morri. Ah, apesar de que essa aqui eu acho que dá, hein. Essa aqui, olha aqui na nossa esquerda. Para aqui, para aqui, para aqui. Tá vendo? Parece uma escada aqui, ó. Ah, aqui não sei. Não, não fode o barco, não fode o barco. Eu já morri desse exato jeito, mano. Eu tô muito em pânico mesmo, assim. Meu coração está palpitando. Não, agora a gente pega o barco e volta pra lá, porra. Porque ela tem morrinho. Tem um minuto pra ver se consegue ou não. Dá pra subir na pedra aí? Dá. Se forçar nele e apertar espaço, dá. Já está bem fudido. Boa, boa. Deus conseguiu. Consegui também. Tem que cuidar aqui, hein. Preciso escorregar aqui. Ah, e dá pra subir de boa. Caralho, hein. Ninja. A gente vai pra onde? Pro lado? Mano, fica... Não engaje ninguém. Vamos... Porque nós estamos muito sorrateiros aqui. Ninguém sabe que a gente vai vindo aqui. Conseguiu isso, Tarinho? Ninja. Eu não sei o caminho. Tem que pular e agachar. Pular e agachar, vai. Vai vindo isso. Não sei, mas qual que é o caminho? Vai vindo isso. Por aí mesmo, por aí mesmo. Vai sempre dar pra ver uma elevaçãozinha, velho. Vai vindo mais pela sua direita agora. Ih, beleza. Boa, boa. Daqui a pouco vai ficar fácil. Vem, 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 vem. Vai dar pra não escorregar. Vai vindo. Tá certinho. Boa, garoto. Sai subindo agora aí. Eu tenho... Aqui é fácil, aqui é fácil. Pula e agachar. Tem alguém de sniper aí? Não. Não. Tô de mini 14 só. Tem o X? Não. Mulher. O que você tá, Patif? Tô de M16. Nossa, nem pensei M4. Cheguei, cheguei. Eu gosto de M16. Acho ela mais bacana que M4. Vai. Boa, garoto. Silenciador eu tô. Você tá silenciador também? Tô. Então vambora. Aqui é safe, Drizzy? Não. Não. Quer pegar essas árvores? Eita, pô. O pau tá comendo, hein, mano. Olha lá, tem cara lá. Tem cara lá no 30. Tô vendo. Vou engajar pra todos os silenciadores. Não, 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 não. Não engajamos, não vai olhar pra cá. Tá. A gente tem que correr. Vamos, vai, 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 vai. Vem por aqui que as árvores tapam, mano. O cara tá onde? Nas casas? É, nas casas no 15, nas casas no 15. Torci pra fechar bem. Vamos ver onde vai fechar, peraí. Tô olhando pra SE, hein. Ó os caras correndo ali, ó. Nenê, 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 nenê. Desperta? Ai, caralho. Você vai me engajar assim, loucamente? Matei. Ai, tomei. Tomou da direita, tomou da direita. Algum lugar na direita. Ali em cima, ali em cima, ali em cima, ali em cima, ó. No 76. Esse nego ali, ó. Na montanha ali, ó. Tem uma montanha. No 60. Tá vendo o cara ali? Alguém vem que tô morrendo. Ele vai me acertar agora. Alguém? Tá no cover, Castanha? Calma, Castanha, calma. Alguém. Ali, ó. Ele tá longe. É só ficar atrás da árvore. Ah, tomei. Das costas, das costas, das costas. Tem um cara abrindo. Matei, matei. Fedendo. Ele tava sozinho. Tem um cara abrindo. Tem um cara abrindo. na tua direita, estéreo. Ele tá vindo lá em cima do morro, abrindo na tua direita. Esse morro não me ajudou, não. Ele tá muito perto de você. Eu falei que ele tá abrindo na direita? Abriu pela direita, abriu. Vamos ficar parados, não. Vamos se movimentar também. Eu tô abrindo pra esquerda aqui, indo pra safe. É, isso que a gente precisa fazer. Só que tem uns caras nessa casa aí, na sua safe. Feliz. Ai, tomei. Ó, na direita do estéreo ainda. Tá jogando em você, casando na direita. Corre pra cá, corre pra cá. Ai, merda. Fica de cara, mano. Nossa, é um time inteiro mirado na gente. Ah, tomei um bocaço. Nossa, mano. O cara me pegou correndo, mano. O cara tava onde? No 105, entre 75 e 105. Ele tá atirando, Castelho. É, Diris, vocês tem cura? Mano, eu tô com um loot muito bom, velho. Foda que o choque tá a 3 segundos, mano. Não vai dar. Corre, 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 querido. Corre, 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 corre. Castelho, você quer vir aqui pegar meu loot, mano? Não vai dar assim. A gente já vai cair de lá. Não vai embora, não vai embora, não vai embora. O cara tá em cima do meu cu. Ah, vai tomar no cu, filha da puta, mano. Só um. Arrombado, mano. Derrubei, derrubei. Diris, se vingou, pelo menos. Vai, que eles estão atirando em você, Diris. Não, não, não. Ele tá em cima do meu corpo. Ele tá no choque, esse filho da puta, mano. É, desceu que ele ia te fuder. Ele desceu, é. Filho da puta, mano. Ah, que raiva, velho. Eu derrubei um deles, pelo menos. Ah.